E aí seus lindos, Rafael Marques aqui trazendo o primeiro vídeo guia de Guardian Raid onde a gente vai mostrar todos os golpes do boss Urnil, que é o primeiro deles e como você pode enfrentá-lo com muita tranquilidade. Urnil tem fraqueza contra o elemento água, portanto verifique quais skills você pode atribuir este elemento para melhorar a efetividade do seu dano. Antes de detalharmos cada um de seus golpes, quero que você fique atento a três movimentos da pata frontal esquerda, da cabeça e da posição do corpo. Estes três detalhes são suficientes para você identificar com facilidade cada um de seus golpes. Sempre que ele fizer uma pequena pausa ajustando a pata esquerda no chão, ele fará um golpe de avanço. Ao levantar a pata esquerda, significa que executará golpes em sequência. O recuo do corpo indicará um grande salto à frente. A fase de counter é bem fácil. Após o brilho da aura azul, ele vai ficar parado por um instante e em seguida vai avançar. Depois de causar uma certa quantidade de dano, ele aplicará um buff a si próprio que causará dano de fogo em seus próximos golpes. Sempre que ele levantar a cabeça, vá para a lateral para escapar das garras. O Neal também pode conjurar uma esfera de fogo atrás dos oponentes. Esta esfera sempre irá em direção a ele e em seguida o chefe irá arremessar para trás. Seu ataque mais poderoso criará uma longa aura no chão ao redor, que logo explodirá. Mas para escapar, basta ficar o mais próximo possível dele. Para conseguir ficar seguro de praticamente todos os seus golpes, basta você se posicionar nas laterais dentro de um ângulo de 180 graus. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade de Lost Ark aqui no canal. Um abraço, heróis! E aí